E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como conectar um adaptador Wi-Fi no seu Cinebox. Ele é um vídeo também informativo porque nem todos os adaptadores vão funcionar. Como o Cinebox não tem leitor de CD, você não consegue utilizar as antenas que precisam do CD. Alguns modelos você tem que instalar um CD com um driver. Esse modelo não vai funcionar nele. Você pode colocar, ele vai identificar, mas não vai funcionar. Você precisa de uma antena como essa. Quando você for comprar esse adaptadorzinho, você tem que perguntar se ele já tem o driver embutido. Ou seja, ele não precisa de CD para instalação. Basta conectar aqui no Cinebox e ele já vai reconhecer. Eu vou ligar a televisão nesse momento. Com o televisor ligado, o televisor já está sendo reiniciado. E você vai colocar a antena. Basta colocar a antena em qualquer uma das entradas USB. Com a antena conectada aqui no USB. Alguns modelos ela acende um LED dizendo que está conectado. Você vai fazer essas configurações aqui no controle do seu Cinebox. Você vai na opção menu. E depois de menu, você vem até utilitários. Dentro de utilitários, você vai até configuração de internet. Em configuração de internet, em access point é onde você tem que ir. Dentro de access point, quando você clica em ok no seu controle do Cinebox, ele tem que localizar as redes que você tem. Por exemplo, aqui eu tenho duas redes disponíveis. Quando você compra esses que tem CD, eles vão procurar aqui e não vai ter nenhuma rede. Vai ficar em branco essa tela. Outros modelos que foram testados, ele aparece conectando, mas não sai disso. Fica só nesta forma. Então, é esse tipo de adaptador que você tem que colocar aí no seu Cinebox para que ele consiga identificar. Qualquer adaptador USB, wireless, que não precise de CD. Bom, pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, estica o dedo no like, compartilha com os seus amigos, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E até a próxima!